Exatamente, Israel Espíndola. E por isso, né, que a gente até vai exibir agora uma reportagem que você preparou falando justamente sobre isso. Porque diariamente a gente tem falado desses golpes, desses casos registrados aqui em Três Lagoas. Infelizmente, muitas pessoas caindo nesse golpe. O Israel preparou uma reportagem pra gente falando um pouco mais sobre esse assunto. Os números de golpes praticados pela internet aumentaram em 70% no Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a cada um dia, duas pessoas são vítimas de estelionatário que usam de todas as formas para enganar as pessoas. Desde mensagem pelo WhatsApp, compra ou venda de produto nas redes sociais e até mesmo se passando por funcionários de instituições financeiras e também instituições federais. E o mais grave, as pessoas estão desatentas e os criminosos mais astuciosos. As pessoas estão mais desatentas, os dados pessoais foram banalizados e nós precisamos resgatar aquela importância que era dada antigamente à proteção dos dados pessoais. Nesse sentido, recentemente, adveio a Lei Geral de Proteção de Dados e é muito importante que ela seja respeitada. Para isso, qualquer pessoa pode solicitar a exclusão dos dados pessoais de qualquer sistema informativo. A lei faculta isso. A lei também permite que o cidadão tenha ciência de quais dados a empresa possui sobre sua pessoa. Na hipótese de receber chamadas de call center em DC Jatos, por exemplo, a pessoa tem o direito de ter o seu nome excluído daquela lista de marketing. E cada vez mais os criminosos têm utilizado de várias artimanhas para convencer as vítimas, desde vendas de produtos e passando por familiares e até mesmo funcionários de banco. E é preciso que as pessoas estejam atentas a qualquer tipo de ligação ou mensagem de número desconhecido. E para conseguir qualquer informação, basta acessar as redes sociais, onde a vida e os dados das pessoas estão cada vez mais expostas. Diante desta banalização de informações, fica fácil para os criminosos aplicarem os golpes. E como uma pescaria, os treinatários enviam várias mensagens até uma vítima cair. Uma das formas mais comuns utilizadas para aplicar golpes na internet é a chamada pescaria. Também conhecida como phishing, que é um método de engenharia social utilizado por hackers e agora também por estereonatários, que consiste em lançar uma isca, que pode ser a promessa de alguma vantagem irrecusável, como um carro anunciado abaixo do preço da tabela FIP, um produto anunciado abaixo do preço praticado no mercado, um crédito pessoal com juros muito baixo. Então, nesses casos em que há uma vantagem excessiva, a simples existência dessa vantagem excessiva já deve acender uma luz, já deve ser uma razão para suspeitar de uma possível fraude. E o delegado Juliano Toledo orienta as pessoas para terem mais cuidados e passa algumas dicas. Alguns cuidados muito simples podem ser tomados para que você não seja a próxima vítima. Dentre eles, por exemplo, marcar os encontros em locais públicos, movimentados, debaixo de câmeras de segurança, não enviar seus documentos pessoais pelo WhatsApp. Então, diante, por exemplo, de uma proposta de crédito pessoal, sempre verifique a empresa, verifique reclamações no site Reclame Aqui sobre aquela empresa. Muitas vezes isso é suficiente para identificar fraudes praticadas por falsas empresas na internet. Além disso, tome muito cuidado em enviar selfies, fotos pessoais, fotos de documentos pessoais que podem ser utilizadas para preencontas, criar menus de telefone. Além disso, crie o hábito de verificar com certa periodicidade os canais registrados do Banco Central que permite a consulta de todas as contas bancárias, chaves PIX, empréstimos, financiamentos realizados em seu nome. Dessa forma, você não será surpreendido com uma negativação através de um empréstimo que foi realizado por um estelionatário. Obrigado. Obrigado.